Nos últimos dias, a região sudeste do país recebeu pancadas de chuvas que acabaram induzindo a principal florada da nova safra de café do país. No Espírito Santo, não foi diferente a florada da nova temporada do Conilon também saiu. A preocupação agora dos cafeicultores é com a chuva que vem a partir de agora, para saber se essa florada vai vingar ou não. Vamos saber com a Juliana Rezende como está a situação hídrica no estado capixaba e qual a previsão de chuvas para os próximos dias. As últimas chuvas no sudeste, principalmente no Espírito Santo, provocaram a segunda florada nas lavouras de café Conilon. Só que essas instabilidades não tiveram potencial para garantir a elevação dos índices de umidade do solo de forma bastante significativa. Ainda os índices de umidade do solo seguem muito baixos no estado do Espírito Santo. Por conta disso, essa escassez de chuvas no estado ainda mantém os níveis de reservatórios ainda muito baixos. Nos próximos dias, as instabilidades até conseguem avançar pela faixa leste da região sudeste. E chove, tem previsão de chuva ainda no Espírito Santo, mas de forma muito fraca, como lá nos baixos, que não passam de 5 milímetros em 5 dias. Na próxima semana, essas instabilidades do sudeste, elas conseguem agora avançar um pouco mais. Mas mesmo assim, ainda segue com previsão de pancadas mais isoladas e regulares no estado do Espírito Santo. Então, no decorrer agora do mês de outubro, principalmente agora até o dia 21, a previsão ainda é de chuvas muito fracas no Espírito Santo intercaladas com dias de tempo mais seco. E a tendência ainda é para os próximos meses de diminuição das chuvas. Isso vai ocorrer por conta dos ventos em altos níveis da atmosfera, que vai manter as instabilidades mais afastadas da região sudeste. Então, por conta disso, a previsão é de diminuição das chuvas, principalmente no estado do Espírito Santo e ainda também na zona da mata de Minas Gerais. Isso pode vir a prejudicar, principalmente, as lavouras de café dessas regiões.